Muitas pessoas na igreja hoje Que estão sempre fome pela presença de Deus Se você não está fome Se sua intenção está sendo estar em outro lugar A não ser da parte da presença de Deus Eu estou duvidando que você não seja mais fome Porque uma vez que você olha para ele Uma vez que ele aparece E ele começa a tocar a sua vida Ele começa a mudar suas circunstâncias Você tem que seguir adiante, você não pode voltar para trás Porque não existe nada que seja igual a sua vida Você tem que seguir 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 a sua vida